Tem interesse em drones e meio ambiente? Se a sua resposta é sim, esse vídeo vai ser muito útil para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da CliqueGel, e nesse vídeo você vai assistir uma apresentação preparada pelo nosso parceiro Manuel Silva Neto, que é engenheiro cartógrafo e fundador da Droneng, uma empresa especializada e líder de mercado na área de cursos e treinamentos de mapeamento aéreo com drones. Nessa palestra, o Manuel vai focar no mapeamento com drones aplicado à área ambiental. Essa apresentação foi feita durante o 2º Congresso Brasileiro de Geotecnologias para o Meio Ambiente, o CBGel, que é um evento que a CliqueGel promove todos os anos regularmente. Antes de você assistir à palestra, eu quero pedir sua permissão para apresentar uma oportunidade que vai estar disponível nos próximos dias. Não sei se você sabe, mas a nossa empresa CliqueGel foi eleita recentemente como a melhor instituição de ensino do Brasil na área de geotecnologias. E a Droneng, como já mencionei, é a empresa líder de mercado na área de treinamentos de mapeamento com drones. Nós duas nos unimos para podermos criar um curso inédito no mercado. E também recentemente lançamos o curso de drones e geos aplicados ao meio ambiente. Nesse treinamento totalmente online, você aprende como você pode escolher um drone que seja compatível com o mapeamento ambiental, como fazer a preparação de um voo, como analisar a qualidade do produto gerado a partir daquele levantamento, e depois de processar as imagens, como trabalhar esses dados no QGIS para aplicações de geoprocessamento na área ambiental. O que inclui, por exemplo, a delimitação de reservas legais, áreas de proteção permanente, visualização em 3D, sobreposição de lotes e muito mais. Nos próximos dias, nós vamos estar realizando uma outra condição especial para você adquirir esse nosso curso online. A promoção vai acontecer dentro do nosso grupo VIP no WhatsApp. Para você poder participar e saber todos os detalhes, veja o link que está na descrição desse vídeo. Você vai clicar nele, ele vai redirecionar para o grupo, e lá a nossa equipe vai estar à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas. É o curso online de drones e geos aplicados ao meio ambiente com uma outra condição especial para você se tornar nosso aluno nesse treinamento. Agora sim, fique com a palestra do Manuel Silva Neto sobre mapeamento com drones para a área ambiental. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas interessadas em produção de mapas e geoprocessamento. Vamos lá então. Bom, primeiramente aqui, rapidinho, porque o André já falou aqui um pouco sobre o meu currículo. Eu sou engenheiro cartógico formado pela Unesp, tenho MBA em gestão estratégica pela USP, e sou professor da disciplina fotogrametria com drones na PUC no Paraná, uma especialização. Fui ele ter a personalidade do ano no mercado dos drones, em 2016, pela Drone Show Latin America. Primeiramente, eu vou fazer aqui um apanhado geral para vocês entenderem que quando a gente fala de geossciências, geotecnologias, nós estamos falando de um conjunto de ciências e conjunto de tecnologias, ambas ali com gel, que tem como objetivo estudar a terra, mensurar a terra, trabalhar com uma porção de terra, ok? E todas elas se convergem. Então, por exemplo, no mesmo projeto, eu posso utilizar o assinamento remoto, que é o imaginamento por satélite, eu posso utilizar a topografia em solo, eu posso utilizar a fotogrametria, que é o imaginamento através de câmaras embarcadas em aeronaves, posso utilizar a batimetria, que é uma tecnologia no qual você mapeia o fundo de rios, os mares, enfim. No mesmo projeto, eu consigo trabalhar com todos os tipos de tecnologias. Então, sempre quando eu vou definir qual tecnologia, qual geotecnologia eu vou trabalhar, eu sempre vou analisar o escopo do projeto. Então, qual é o tempo que eu tenho de entrega, qual é o custo que eu tenho, qual é o capital que eu tenho para gastar e qual é o nível de precisão, o nível de acuraça que esse projeto exige. De acordo com que eu balancear esses três pilares, eu vou decidir qual é a geotecnologia que melhor se adequa a esse projeto. Então, é muito importante que o profissional tenha esse conhecimento para que ele consiga aplicar a melhor tecnologia para aquele tipo de escopo, porque nem sempre a melhor, a mais precisa é indicada para aquele escopo do projeto. Porque, como a gente sabe, se você tem uma tecnologia que é muito precisa, automaticamente ela é mais cara também. Então, às vezes, no escopo do seu projeto, você não tem esse capital. Bom, o foco da minha apresentação vai ser na fotogrametria, que é a ciência que mapeia através de câmeras embarcadas em aeronaves. Então, rapidamente aqui, o que é a fotogrametria? Segundo a Sociedade Internacional de Fotogrametria e Sensoramento Remoto, a ISPRS, ela define como ciência e tecnologia de aquisição de informação sobre um objeto sem contato direto entre eixo e sensor. Pode ter ficado um pouco complicado, tá? Mas, basicamente, o que é isso? Tanto o sensoramento remoto quanto a fotogrametria, você consegue extrair informação do terreno sem ter que ocupar o terreno, ou seja, sem ter que ir até o terreno. Então, por exemplo, se eu vou utilizar a topografia convencional, eu quero mapear uma cidade, fazer o levantamento de uma cidade, eu vou ter que percorrer toda essa cidade coletando pontos. Então, eu preciso chegar onde eu quero coletar. No caso do sensoramento remoto e da fotogrametria, eu não preciso fazer isso, né? Eu vou tirar imagens, eu processar essas imagens, depois com essas imagens eu consigo extrair as informações. Muita gente conhece a fotogrametria, conheceu a fotogrametria através dos drones, que eu acho que esse foi o principal fator que os drones fizeram para a fotogrametria, fizeram, né? Que foi diminuir o custo. Então, antes era feito com aviões, imagina, aviões tripulados, com câmeras. Em 2013, eu trabalhei numa empresa em São Paulo que a gente trabalhava vendendo os sensores que eram embarcados em aviões. Para você ter uma ideia, esse sensor era importado da Alemanha e custava um milhão de reais para importar. Fora isso, com o custo que você tem com um avião, que custa 750 mil, um milhão de reais, dois milhões de reais. Então, assim, o custo era muito alto e, consequentemente, os projetos também eram muito caros. Então, o principal fator do drone foi a popularização, ou seja, o custo diminuiu drasticamente e hoje qualquer um pode ter uma aeronave, pode ter sua própria plataforma de aquisição de dados. Porém, é uma ciência bastante antiga. Então, surgiu na França na década de 1849 a 1900 e ela foi sofrendo diversas transformações de acordo com o avanço tecnológico. De maneira simples, como que funciona o mapeamento aéreo? O mapeamento aéreo, eu defino qual é a trajetória do meu avião, seja ele tripulado ou não, ou seja, eu faço planejamento de voo. Em campo, esse avião vai executar esse planejamento tirando fotos, não é filmagem, são fotografias. Depois, eu vou ter... O que eu vou ter inicialmente? Vou ter as imagens aéreas, que no primeiro momento são apenas imagens aéreas. Não necessariamente elas conseguem, se você consegue tirar informações dela. E vou ter o que a gente chama de log de voo. O que é isso? É a informação de aonde essa imagem foi tomada, que o GPS gravou a coordenada, qual era a posição da aeronave no instante de tomada da foto, se ela estava sofrendo algum ângulo de rotação ali, e outras informações, por exemplo, do sistema de inercial, algumas outras informações ali do voo. De posse disso, eu processo e consigo gerar, modelar o meu terreno. Ou seja, eu consigo mensurar o meu terreno. Então, aqui, de maneira simples, o que aconteceu com os drones? Teve uma substituição, um avanço tecnológico na plataforma de aquisição de dados. Então, o que antes era feito com uma aeronave tripulada, hoje é feito com um robô a dor de forma autônoma, automática. Basicamente, qual é o objetivo da fotogrametria? É o mesmo da topografia, é eu quantificar o meu terreno, é obter informações do meu terreno para que, então, eu consiga fazer projetos de engenharia em cima desse levantamento. Então, quando a gente vai desenvolver um projeto, a gente tem dois objetivos. Um é um levantamento, que pode ser o levantamento topográfico, fotogramétrico, batimétrico, e temos a locação. Qual que é a diferença dos dois? Levantamento é quando não tem informação prévia. Então, por exemplo, eu quero mapear uma cidade, eu não tenho levantamento nenhum. Então, eu vou fazer um levantamento de informações. Eu vou levantar informações porque eu não tenho. Locação é quando eu já tenho as informações, e através dessas informações, por exemplo, através de uma coordenada, eu quero encontrar esse ponto do terreno. Entendeu? Eu não quero determinar uma coordenada de um ponto aleatório. Através da coordenada, eu quero encontrar esse ponto do terreno. Aí, eu faço locação. Lembrando que locação só pode ser feita através da topografia. Você não consegue fazer locação através da fotogrametria. Você só consegue fazer o levantamento. Na fotogrametria, a gente chama de aerolevantamento. Tudo bem? Vamos falar, então, de tipos de sensores. Então, a gente já viu aqui que a fotogrametria, o mapeamento aéreo, é o ato de eu fazer o levantamento de informações do terreno através de câmeras embarcadas em aeronaves. Então, ou seja, eu tenho câmeras embarcadas, eu tenho sensores embarcados. E eu tenho sensores para diversas finalidades. Aqui eu trouxe os mais comuns. Então, por exemplo, o sensor mais comum é o visível, que é uma câmera mesmo comum, dessa colorida RGB, que a maioria de nós temos. E qual que é o objetivo dessa câmera? O objetivo é você levantar dados quantitativos. O que são dados quantitativos? Eu quero quantificar o meu terreno. Eu quero fazer cálculo de área, perímetros, distâncias, levantar coordenadas. Então, eu quero quantificar. Em outras palavras, eu quero gerar topografia do terreno. Também quero fazer, por exemplo, planejamento de logística, cadastramento. Todos esses objetivos macros, eu consigo fazer através de um sensor RGB. Um outro sensor, que também é muito utilizado no meio ambiente, é as câmeras além do visível. Aqui eu trouxe um exemplo de uma NIR, que é uma câmera infravermelha, de NIR Infrahead, essa sigla. Então, ela pode ser uma câmera convertida. Como assim câmera convertida? É uma câmera RGB, que eu modifiquei o sensor dela. Então, eu troquei alguma banda ali. Geralmente, a gente troca a banda azul pela banda do infravermelho. Então, eu faço uma conversão. E eu tenho uma câmera multispectral. Qual que é a diferença da câmera convertida para uma câmera multispectral? A câmera convertida, por exemplo, se eu troquei, eu tenho a banda RGB. Se eu troquei o B pela banda NIR, então eu tenho RGN. Então, eu tenho a vermelha, verde e infravermelho. Ambas essas três bandas, elas entram pelo mesmo sensor. Então, eu tenho três bandas entrando pelo mesmo sensor. O que ocorre nesse caso? Ocorre uma contaminação dessas bandas. Por quê? Porque as três entram pelo mesmo sensor. No caso das multispectral, o grande diferencial delas é que elas têm um sensor para cada banda. Então, por exemplo, se eu tenho uma câmera com cinco bandas, eu tenho cinco sensores. Então, esse é o grande diferencial. Aí, assim, falando um pouco de maneira mais simples, qual que é o grande diferencial? Uma câmera multispectral, ela tem uma precisão melhor. Por quê? Porque ela não tem bandas contaminadas. Então, as bandas, elas são mais reais, são mais fiéis. E aí, o que eu faço com uma câmera com sensor infravermelho, por exemplo? Eu vou fazer análises qualitativas. Ou seja, eu quero analisar a qualidade. A qualidade do meu plantio, a qualidade da minha planta, a qualidade da minha floresta, a qualidade de uma árvore. Então, já não é mais quantitativo, é qualitativo. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente tira essas imagens, processas e gera índice de vegetação. E aí, eu consigo saber ali o processo de fotossíntese da planta, se está sendo feito de forma correta ou não, se tem algum tipo de praga. Então, eu consigo fazer essa análise qualitativa. Além disso, eu consigo fazer o cálculo de biomassa, que é a quantidade de verde ali que tem, e relatórios ambientais diversos, que você pode fazer com esse tipo de sensor. Beleza. Agora, falando um pouco dos produtos gerados através desse sensor. Então, depois que eu fui lá, capturei essas imagens, processei e gerei o que a gente chama de base cartográfica. Gerei produtos cartográficos através das imagens aéreas. Aqui, eu estou usando como exemplo uma câmera colorida, uma câmera RGB. Então, basicamente, um dos principais produtos gerados é o mosaico de ortofoto. Então, basicamente, o que é uma ortofoto? Uma foto aérea é uma foto aérea, normal. Uma ortofoto é uma foto que é ortogonal. Então, ela foi corrigida ali a variação do relevo. E o mosaico é porque eu juntei todas essas ortofotos em uma só. Então, por exemplo, se eu fiz o mapeamento de uma cidade e teve 5 mil imagens, no final, essas 5 mil imagens vão compor uma única imagem gigantesca, que é o mosaico de ortofotos. Beleza? Basicamente, o que é esse mosaico de ortofoto? É uma imagem georreferenciada. E quando eu falo que é uma imagem georreferenciada, basicamente, estou falando o quê? Eu estou falando que cada pixel dessa imagem, ela possui uma coordenada conhecida no terreno. Então, como a gente sabe, uma imagem, ela tem uma estrutura matricial. Então, se você dá bastante zoom numa imagem, você vai perceber que vai aparecer uns quadradinhos. Esses quadradinhos são os pixels, tá? Então, esses pixels estão organizados um do lado do outro de forma matricial. Então, quando eu falo que uma imagem é georreferenciada, é porque cada pixel desse possui uma coordenada no terreno. O que eu consigo fazer nesse produto? Mensurações planimétricas, ou seja, do ambiente 2D. E é o principal produto gerado do mapeamento aéreo, tá? O outro produto é o modelo de elevação. Já estou indo para o ambiente 3D. Então, o produto gerado ali, automaticamente, é o modelo digital da superfície. E o que é isso? Basicamente, ele é o modelo tridimensional do terreno, tá? Então, o modelo digital da superfície, ele compreende todos os objetos acima do solo. Então, você pode perceber aqui que você tem as árvores em cima do solo, tem o carro da equipe. Por exemplo, numa cidade, eu tenho pessoas, eu tenho os edifícios, eu tenho os carros em movimentos, eu tenho os postos de iluminação. Ou seja, todos os objetos que estão acima do solo, eles são representados pelo modelo digital da superfície, tá? E para que eu utilizo? Para medições plane-altimétricas. Então, eu consigo fazer cálculo de volume, altura, né? Todo esse tipo de altura dos objetos, eu consigo fazer através do modelo digital da superfície, tá? Aqui nós temos o modelo digital do terreno. Se você reparar, é a mesma imagem, tá? Repara aqui, ó. O modelo digital da superfície é a mesma região. O modelo digital do terreno, tá? Então, o que acontece com o modelo digital do terreno? Ele é um subproduto do modelo digital da superfície. Então, eu pego o modelo digital da superfície, faço uma filtragem desses objetos acima do solo, porque você concorda que o modelo digital do terreno não pode ter os objetos acima do solo, né? Eu não posso gerar uma curva de nível em cima de um prédio, por exemplo. Então, o que é feito? É feito uma filtragem desses objetos e deixa somente representado apenas o terreno, tá? Então, aqui, ó. Temos aqui a árvore, os carros, tudo. E aqui apenas o terreno. Foi feito uma filtragem desses objetos. E para que eu utilizo ele? Também para fazer medições planeatimétricas, porém, esse é o tipo de produto que você utiliza em projeto de engenharia. Por exemplo, lá em construção civil, principalmente como primitivo ali. Então, para você fazer, por exemplo, um projeto de terraplanagem, você vai utilizar esse tipo de produto para fazer o primitivo da obra. O que é o primitivo? É o meu produto base. Então, vou começar a fazer um corte aterro numa estrada. Então, eu tenho o meu primitivo e eu vou comparando ali conforme eu vou retirando terra, colocando terra com esse primitivo meu. E as curvas de nível? O que é curva de nível? É um subproduto do modelo digital do terreno. Então, no mapeamento aéreo, é muito tranquilo gerar curvas de nível porque depois que você gerou o modelo digital do terreno, você escolhe lá. Quero gerar curvas de nível de espaçamento de 1 em 1 metro, de 2, 2 metros, de 10, 10 metros. Aí você escolhe e isso é gerado automaticamente. Então, basicamente, ela é a mesma finalidade do MDT e a representação de um plano 3D num espaço 2D. É um dado mais leve, porém ele é menos detalhado. Bom, agora que a gente já entendeu o que é as geotecnologias, o que é a fotogrametria, o que é a fotogrametria com drones, quais são os sensores que são embarcados, quais são os principais produtos gerados, que a gente chama de base cartográfica. E agora a gente vai entender como que eu utilizo isso no meu negócio. Então, basicamente, pessoal, você tem que entender que o drone em si é apenas uma ferramenta de aquisição de dados. Ele é apenas uma ferramenta. Então, por exemplo, muita gente tem, às vezes, uma visão simplista, de dizer, ah, eu vou comprar um drone e vou sair fazendo um projeto achando que ele vai levantar o drone, ele vai descer com o projeto pronto e vai falar, olha, entrega lá para o seu cliente. Infelizmente, não é assim, quem sabe no futuro. Mas o que você tem que fazer, e que você tem que entender, que o drone, ele coleta imagens aéreas. Então, você tem que saber como coletar, tem que ter uma estratégia dessas coletas de imagens aéreas, tem que processar essas imagens, tem que gerar a base cartográfica, tem que extrair informação dessa base cartográfica e com isso gerar soluções, ou seja, solucionar um problema de fato. Então, mais importante do que a ferramenta em si é a metodologia. Eu falo isso muito para os meus alunos. Então, assim, se você tiver uma metodologia boa e um drone ruim, você consegue gerar um projeto bom. Agora, se você tiver um ótimo drone, mas tiver uma metodologia ruim, você não gera projetos bons. Então, o que eu quero dizer é que o conhecimento, ele é muito mais importante do que a ferramenta. Então, primeiro de tudo, defina uma metodologia, analisa o escopo do projeto, saiba o que você tem que solucionar de problema, e aí sim você vai definir a metodologia, vai definir qual tecnologia você utilizar. Beleza, vai lá, obtenha os dados do terreno, processa esses dados, gera os produtos e as soluções. Eu acredito que muitos de vocês, somente que estão na área de geotecnologia, que trabalham com imagem de satélite, tem muita dúvida em relação a quais é a diferença de eu utilizar, por exemplo, imagem de satélite e imagem de drones. Então, aqui eu fiz um paralelo. Então, por exemplo, imagem de satélite, ele tem uma maior área de cobertura. Então, os satélites estão em órbita, estão fora da Terra. Então, você imagina o ângulo de abertura dessa câmera. Você imagina o tamanho da área que uma imagem de satélite consegue pegar. Então, ela tem uma maior área de cobertura. Além disso, ele tem uma qualidade de sensor muito maior. Então, para você lançar um satélite, é uma coisa de milhões, bilhões de reais. Então, são sensores ali com uma qualidade superior, até porque eles estão fora da Terra e tem que vencer a atmosfera e várias outras interferências. E o drone em si? O drone tem maior resolução espacial. O que é isso? Ele tem maior nível de detalhamento. Então, por exemplo, enquanto você vai pegar a imagem de satélite que tem 15 metros de GSD, de resolução espacial, se você pega esses satélites mais recentes, tem 2 metros, 1 metro, o drone você consegue chegar a 1 centímetro, 2 centímetros. Então, a resolução espacial é muito maior. Maior resolução temporal. O que é isso? É o tempo de revisita. Então, o satélite demora um tempo para tirar foto da mesma área. Claro que hoje em dia nós temos um nanosatélite, que são aqueles satélites pequenos, que tem 30 centímetros, 40 centímetros, que ele se revisita diária. Mas, por exemplo, o drone, a resolução temporal dele é quando você quiser. Então, eu quero fazer um mapeamento, eu levanto o meu drone fácil. Um grande diferencial em relação à imagem de satélite é o imaginamento em dias nublados. Por quê? Porque quando está nublado, o satélite tira foto das nuvens. E o drone você consegue sobrevoar abaixo das nuvens. Isso é muito importante, principalmente, por exemplo, na agricultura, que são as épocas nubladas, as épocas de chuva são as épocas mais importantes para o plantio. E lá, quando estavam fazendo um mapeamento com imagem de satélite, é quando você não tem informação, porque está tudo nublado. Então, se você tem um drone, você voa abaixo das nuvens e consegue, nessa parte mais importante, ter informação ali espacial da sua área. Sensores intercambiáveis, ou seja, eu consigo colocar uma câmera colorida, uma multispectral, uma hiperspectral, dependendo da aeronave ali. E, claro, o menor custo. Que é esse menor custo também, eu coloco um adendo, porque depende muito do escopo do projeto. Porque se você quer mapear um estado inteiro do Brasil, com certeza, imagem de satélite vai ser mais barato do que você fazer isso com um drone. Então, isso é relativo também com o escopo. Então, beleza, vocês conheceram como é o processo de mapeamento aéreo com drones. Agora, vocês conheceram qual é a diferença. Acredito que muitos de vocês têm bastante experiência com imagem satélite. Então, agora, se vocês conseguem ponderar isso dentro de um escopo de projeto, se eu utilizo imagem de satélite ou imagem de drones. E acredito que vocês têm dúvidas. Beleza, Manuel, já entendi como funciona isso de forma macro, já entendi os diferenciais. E se eu quiser entrar no mercado, quanto que custa para mim entrar? Essa é uma dúvida muito comum das pessoas. Então, eu trouxe isso também aqui na minha palestra. Agora, primeiro, vamos entrar no foco da palestra em si, que é o meio ambiente. Ou seja, o que eu consigo fazer no meio ambiente? Aqui, eu levantei algumas das principais soluções que você pode gerar, não só com o drone em si, com o imaginamento aéreo. Até para o satélite também, você consegue utilizar. Que é mensuração, desmatamento e queimadas. Então, você consegue fazer essa mensuração. O legal do drone é que você consegue agir de forma rápida. Definição de reserva legal. O que é reserva legal? É uma porcentagem de floresta que você tem que ter na sua área. Então, de acordo com o tamanho da área, você tem uma porcentagem ali. Então, você consegue imaginar a primeira área como um todo, mensura essa área. Depois que você mensurou essa área, você vê a porcentagem que você tem que deixar de reserva legal e sabe a área que vai ter que ser. Definição de área de preservação permanente. Então, por exemplo, a área de preservação permanente são aquelas regiões costeiras que você tem que deixar vegetação para conseguir proteger o rio, para não conseguir que você destróie o rio. Então, de acordo com a largura do rio, você tem ali uma quantidade de área de preservação permanente. Então, você consegue fazer um arpeamento aéreo, consegue definir o eixo do rio através das imagens e aí você dá um offset, de acordo com a largura do rio ali. Fazer também o uso e ocupação do solo. Isso aqui, eu acredito que vocês têm bastante experiência, que é a parte de classificação supervisionada, que dá para fazer também no QGIS. Então, você também consegue fazer isso através das imagens aéreas de drones. E relatórios diversos, porque a partir do momento que você tem uma imagem aérea no qual eu consigo mensurar, você consegue fazer diversos tipos de relatórios. Agora que, de fato, entrando na parte de investimento, no qual eu falei que ia trazer para vocês, eu trouxe aqui mais ou menos um panorama. Então, falando de drones, nós temos dois principais modelos, que são os multirrotores, aqui do lado esquerdo, que se assemelham a um helicóptero. E, de acordo com a quantidade de motores que ele tem, a quantidade de hélice, ele é, por exemplo, esse é um quadricóptero, porque ele tem quatro motores, quatro hélice. Mas ele pode ser um hexacóptero, um octacóptero, depende da quantidade de motores e hélice que ele tem. E nós temos o asa fixa, que está do lado direito aqui, o batmap, que ele é, a estrutura dele é parecida com um avião, e não tanto com um helicóptero. O que é o grande diferencial desses dois modelos? Esses modelos, os multirrotores, que se aproximam mais do helicóptero, pelo fato de ele ter quatro motores para estabilizar, ele gasta muito mais energia. Então, o tempo de voo dele é muito menor. Por exemplo, esse aqui, que é o Phantom 4 Pro, ele tem aí, de bateria, em torno de 25 minutos de duração, só que para o mapeamento aéreo, você vai conseguir usar uns 18 minutos. Se for para deixar uma margem de segurança, 15 minutos. Por exemplo, aqui no asa fixa, a estrutura dele, ele já tem asas, ou seja, ele consegue planar. Então, ele é muito mais eficiente no consumo de energia. Além disso, ele tem apenas um motor. Então, por exemplo, ele custa, o batmap 1, ele custa 61 mil, e o batmap 2, 72 mil e 800. O batmap 1, ele sobrevoa durante duas horas, duas horas, ele vai sobrevoar. E o batmap 2, ele voa durante três horas. Enquanto que esse aqui que eu falei para vocês, ele voa por 20 minutos. Então, essa é a grande diferença, a autonomia. Então, se eu quero mapear projetos maiores, eu preciso de um drone com uma autonomia maior. A grande diferença entre eles é o tempo de voo. Então, pelo fato de o tempo do voo ser maior, ele tem um custo maior. Então, aqui eu trouxe uns valores que estão atualizados. Eu vi que alguém perguntou se está atualizado. A questão é a seguinte, gente. Esses valores que eu trouxe aqui, são valores para você comprar de empresa. Então, por exemplo, lógico que se você comprar do LX, do Mercado Livre, se for no Paraguai buscar, se importar, sem taxação, existe uma série de formas de você fazer uma compra, principalmente quando você é pessoa física. Porém, quando você é uma pessoa jurídica, você tem que pensar que o drone, ele é o coração da sua empresa. Então, imagina que você tem uma empresa de mapeamento aéreo com drones. Aí você comprou um drone lá no LX. Esse drone seu, sei lá, por algum momento, por algum motivo, sei lá, deu uma pane, ele caiu. E aí, como você vai fazer? Se a empresa vai ficar parada, esse parceiro seu vai conseguir te dar alguma espécie de ajuda. Por exemplo, a gente vendia equipamento, a gente não vende mais, a gente é totalmente focado na parte de capacitação. Mas, por exemplo, até o ano e meio do ano passado, no meio de 2018, a gente vendia equipamento, a gente vendia essa linha Phantom. Teve um cliente meu, que a gente vendeu para ele o equipamento, o equipamento dele simplesmente deu uma pane elétrica e caiu. E aí a gente fez uns testes lá que a DJI pediu e a gente constatou que foi um problema técnico mesmo, um problema de eletrônica da própria DJI. A DJI falou assim, não, beleza, eu vou dar um drone novo para ele. Só que esse drone tem que sair lá da China direto para ele. Ou seja, ia demorar no mínimo 45 dias. O cara chegou para mim e falou, Manuel, pelo amor de Deus, cara, eu estou com um projeto rodando. O que eu fiz? Eu peguei o meu drone, peguei o meu Phantom e falei, olha, vai lá, termina seu projeto, entrega seu projeto enquanto a gente espera o seu. Então, esse é o diferencial. Quando você é profissional quanto você é uma empresa, por mais que você seja autônomo, mas você é um profissional, você tem que tomar muito cuidado com essa questão do respaldo técnico que você tem com a sua tecnologia. Porque, cara, você ficou sem equipamento, você ficou sem projeto, principalmente no meio de um projeto. Então, é muito importante ter um respaldo. E aí, quando você for comprar de empresas, às vezes tem que ter imposto na compra, tem que ter imposto na venda. E aí o custo Brasil acaba elevando um pouco os custos. Mas aqui eu trouxe um preço médio. Então, o Phantom 4 Pro, mais duas baterias, ele custa em torno de R$ 11.300. Precisa ter duas baterias para você conseguir mapear umas arinhas maiores. Com uma bateria, você consegue muito pouco. O Phantom 4 Advanced, que ele é basicamente a mesma coisa que o Pro, só não tem esses sensores laterais aqui que o Pro tem. Com duas baterias, vai custar em torno de R$ 9.300. Pode ser que você ache mais barato. O Mavic 2 Pro, só que essa versão DJI Phantom, ele está sendo descontinuada. A DJI é tipo o Apple, gente, ele vai lançando equipamentos novos e vai descontinuando os antigos. Então, essa linha está sendo descontinuada, eles estão jogando, direcionando para a compra do Mavic 2 Pro. Por isso que eu trouxe aqui o Mavic 2 Pro, um Fly More Combo com mais duas baterias, custa R$ 11.600. O BATMAP, que é uma fabricação nacional, foi uma aeronave que a gente desenvolveu em conjunto com a nuvem. A Drone Engine é dona da marca BATMAP e a nuvem é dona da tecnologia. Ele custa o BATMAP 1 R$ 61.000 e o BATMAP 2 R$ 72.800. Os valores são bem diferentes. Falando agora do que você precisa, além do drone, você precisa de um software de processamento para processar essas imagens e gerar os produtos cartográficos que eu mostrei lá atrás. Os principais softwares do mercado, o desktop, para você instalar no seu computador, é o Agisoft Metashape, que é um software russo, e o Pix4G Maper Pro, que é um software suíço. O Metashape, ele custa R$ 3.499, que aqui no Brasil vai estar custando em torno de R$ 18.000 a R$ 19.000. E o Pix4G Maper Pro, que é o suíço, que ele vai custar R$ 4.990, que vai custar aqui no Brasil em torno de R$ 25.000. O Pix4G Maper Pro, ele tem a opção de você alugar por um ano, que é R$ 3.500, que é o preço do Agisoft Metashape, que é uma licença sem vitalícia, eu acho que não compensa. E tem por um mês, que é R$ 350. Qual que é a diferença dos dois? Já testou os dois. Os dois praticamente é a mesma coisa, são com detalhezinhos de interface de usuário. A grande questão é que o Metashape, você compra ele, a licença definitiva e todas as atualizações são gratuitas. Já no caso do Pix4G, você tem que pagar anualmente uma anuidade para você receber as atualizações. Ele acaba não tendo um custo-benefício interessante. Beleza, tem o drone, tem o software, você precisa de o quê? De um computador bom para fazer o processamento. Porque tem um computador básico para você conseguir fazer um processamento de imagens, principalmente de muitas imagens. Então, por exemplo, aqui eu coloquei os valores de computadores. Então, tem, por exemplo, um computador básico, ele custa em torno de uns 8 mil reais, um intermediário em torno de uns 11, 12 mil reais e um avançado em torno de uns 22 mil reais. Deixei aqui um link, se quiser dar um print na tela aí, porque aqui a gente fala sobre as peças que esse computador tem, o que utiliza mais no processamento. Então, a gente vai um pouco mais a fundo. Fizemos alguns orçamentos. Então, nesse link aqui no nosso blog, você consegue ter algumas informações mais profundas a respeito disso. Então, qual que é o investimento total? Computador básico vai custar em torno de 8 mil reais, um computador intermediário em torno de uns 12 mil reais e um avançado em torno de 22 mil reais. Esse link aqui, vocês conseguem saber sobre peças, aonde encontrar, eu fiz um orçamento básico lá, vocês têm informações melhores. Passando de slide agora. Então, bom, falando do investimento total, eu peguei aqui os menores valores, então, considerando aeronave, software e computador. São as três coisas que você precisa, para você conseguir ter ali sua plataforma de processamento própria. Então, no multirotor, ele vai custar em torno de 35 mil reais, o investimento total, e no asa fixa, em torno de 86 mil reais, o investimento total. Basicamente, a diferença ali é na aeronave mesmo, que tem um custo bem elevado ali em relação ao multirotor. Então, assim, não é um investimento barato, eu tenho noção disso, só que, assim, pensa só, um GPS, por exemplo, um RTK, ele custa no mínimo 50 mil reais, e acaba sendo limitado para algumas aplicações. Imagina, você está investindo 35 mil reais e, cara, você está trabalhando aqui em diversos nichos, você pode operar o drone, você pode utilizar em diversos segmentos. Além disso, também, é interessante você saber se, cara, você não tem todo o dinheiro para fazer investimento, você pode fazer, por exemplo, compra a aeronave primeiro e aí você terceiriza a parte de processamento, por exemplo, e aí quando você levantar uma capital, você compra. Pode comprar um computador um pouco mais barato e trabalhar com áreas menores e depois, quando o seu negócio crescer, você avança para áreas maiores. Então, o que eu sempre digo é que o empreendedor, cara, você tem que ser o solucionador de problemas. Então, não deixe que a falta de, por exemplo, eu sempre digo que a pessoa que quer abrir um próprio negócio, você precisa de duas coisas. Você precisa de capital intelectual e capital financeiro. O que é capital intelectual? É o conhecimento. Então, você precisa ter conhecimento para abrir um negócio e capital financeiro, você precisa ter recursos financeiros para rodar o seu negócio. capital intelectual é muito mais importante do que capital financeiro. Por que eu digo isso? Porque não adianta nada você ter dinheiro e não saber fazer rodar o negócio, não fazer acontecer. Você vai perder dinheiro de forma muito rápida. e se você tem o capital intelectual, cara, você convence pessoas a investir no seu projeto, você convence até banco a investir no seu projeto. Então, você convence amigo, você convence familiar. Por exemplo, eu, Manuel, quando eu abri a Droneinge, cara, eu não tinha praticamente dinheiro nenhum. Eu tinha dinheiro para abrir meu site, o blog. O resto, eu fui, tipo assim, eu tinha, lógico, eu tinha um capital intelectual muito grande, eu tinha participado de projetos internacionais, tenho formação na área, então, eu conseguia convencer empresas a entrar em parceria comigo em projetos, conseguia convencer as pessoas a entrar comigo de parceria e parceria, cara, é um bom caminho para quem está começando no mercado. Então, como que tem muita coisa para você aprender, é muita coisa para investir, procura parceiros no início, sabe, pelo menos você já começa a captar, começa a fazer projetos, já começa a se sentir na pele ali como que é, aí você vai estudando o seu negócio conforme o tempo for passando, tá? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês, o meu objetivo aqui foi para falar da geotecnologia em si, aprofundar um pouco no mapeamento aéreo, depois no mapeamento aéreo com drones, falar um pouco dos produtos gerados, aplicações no meio ambiente, trouxe alguns tipos de soluções ali que dá para ser aplicado, e depois também falar um pouco sobre investimentos, quanto que você tem que investir para ter sua própria plataforma de aquisição de dados, para conseguir trabalhar no mercado de drones. Então, agradeço muito a atenção de vocês, espero ter suprido as expectativas criadas. E aí, o que você achou desse conteúdo especial sobre mapeamento aéreo com drones para a área ambiental? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no nosso canal, ativando as notificações para ser avisado de novos vídeos. Além disso, não esqueça da oportunidade que eu mencionei no início do vídeo para que você possa ter um ultra desconto nos próximos dias depois da publicação desse vídeo para adquirir o nosso curso online de drones e gel aplicados ao meio ambiente. Vejo você, então, na nossa próxima aula no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho